Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta quinta-feira, 29 de agosto. Governo proíbe qualquer tipo de queimada no período da seca, até as que eram permitidas por órgãos ambientais. Ministério da Saúde envia mais de um milhão e meio de doses extras da vacina contra o sarampo para os estados. E veja também, economia do país cresce no segundo trimestre do ano. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de agora as queimadas estão proibidas no Brasil no período da seca. O decreto saiu hoje no Diário Oficial da União. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, está na edição de hoje do Diário Oficial da União o decreto que proíbe o uso de queimadas controladas, que é o quê? A permissão do uso de fogo para proteção ambiental. Olha, essa suspensão será por 60 dias. É bom informar aí a todos os nossos telespectadores, né, que esse uso de queimadas, ele é permitido pelo Código Florestal Brasileiro em casos específicos. Essa suspensão por 60 dias, ela não vai valer apenas em três casos, para o controle fitossanitário, para prevenir e combater incêndios e na agricultura de subsistência de indígenas. Bom, e ontem foi atualizada pelo Ministério da Defesa a Operação Verde Brasil. A operação conta hoje, no momento, com 3.900 homens, incluindo militares e brigadistas das Forças Armadas, IBAMA, ICMBio e Força Nacional de Segurança Pública, além dos brigadistas, né, além do corpo físico local das cidades. Essa operação conta ainda com 205 viaturas e 18 aeronaves. Bom, o governo brasileiro aceitou a doação de 10 milhões de libras do Reino Unido, que equivale a 50 milhões de reais. Vamos ouvir, então, o que disse o ministro das Relações Exteriores sobre esse assunto. Isso configura, no momento, a ajuda que nós estamos recebendo, que é muito valiosa, mas, ao mesmo tempo, acho que o Brasil está mostrando que tem condições com os nossos meios, claro, nos valendo também dessa cooperação, de fazer frente à situação. Já estamos conseguindo debelar aí vários focos de incêndio. Acho que vai passar a haver o monitoramento, porque o monitoramento está havendo, mas divulgação diária do resultado do combate ao incêndio, que está sendo já bastante positivo. De modo que, somando aí a cooperação internacional e, sobretudo, o nosso esforço próprio, estamos mostrando que temos capacidade de enfrentar. O vice-presidente Hamilton Mourão está hoje no Espírito Santo e tem vários compromissos por lá. Quem acompanha essa viagem é o repórter Pablo Mundim. Pablo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos em um dos principais pontos turísticos de Minha Félia, o Povento da Penha, construído em 1554. O Povento também é um dos mais antigos do país. E será aqui o primeiro compromisso do vice-presidente Hamilton Mourão, na manhã desta quinta-feira. O presidente vai visitar esse santuário, que, aliás, ele representa a história do Capixaba e também do Brasil. Logo depois, o vice-presidente participa de um encontro com empresários em Vitória, na capital, logo aqui, próximo de Vila Velha, e vai receber o prêmio Personalidade de Comércio Exterior Capixaba. Depois, por volta das duas horas da tarde, o vice-presidente Mourão vai se reunir com o governador do estado, Renato Casagrande, no Palácio Fonte Grande, no centro da cidade. No encontro, será apresentado o programa do governo Estado Presente, uma medida, um pacote de medidas sobre segurança pública. Eu volto com você, Renato. Obrigada, Pablo, pelas suas informações ao vivo. E olha, a economia do país cresceu. O PIB, o Produto Interno Bruto, registrou variação positiva de 0,4% no segundo trimestre deste ano. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. A maior alta foi da indústria, seguida pelo setor de serviços. O Ministério da Saúde já começou a enviar para todo o país 1,6 milhão de doses extras da vacina contra o sarampo. É para garantir a dose zero em crianças de 6 a 11 meses de idade. Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de 2.300 casos de sarampo em 13 estados, 99% no estado de São Paulo. Nós estamos com um surto que provém da região metropolitana de São Paulo, que é uma região que tem um atrativo turístico, com vários shows, tem várias ações, tem feiras, tem muito comércio. E o Brasil inteiro vai a São Paulo. São Paulo tem um fluxo migratório muito grande. Então, naturalmente, nós temos muitos casos que tem, todos os casos que ocorreram, os demais estados tiveram uma relação com a cidade de São Paulo. E falando em saúde, hoje é dia nacional de combate ao fumo. Para este ano, são estimados mais de 31 mil novos casos de câncer de pulmão aqui no Brasil. Vamos até o Rio de Janeiro. Alessandra Lago acompanha esse assunto e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Então, várias atividades estão previstas para marcar essa data aqui no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Daqui a pouco, às 10, será divulgado um relatório da Organização Mundial da Saúde, que aponta uma epidemia de tabagismo e as consequências, como o câncer de pulmão. Só no Brasil, Renata, como você disse, devem se registrar este ano 31 mil e 270 novos casos da doença. No ano passado, foram mais de 2 milhões de pacientes diagnosticados e 1 milhão e 700 mil mortes. Além do cigarro comum, Renata, o INCA também está preocupado com a popularização do narguilê, do consumo de tabaco nessas outras formas. Esse cachimbo narguilê, que é de origem oriental, ele tem se popularizado entre os jovens e é uma mistura de tabaco aquecida com água. A fumaça dessa mistura passa por um filtro e o fumante, ele aspira por uma mangueira. Muita gente acha que esse dispositivo não faz mal, o que não é verdade. Vários estudos comprovam que a inalação da fumaça é extremamente prejudicial, pode causar várias doenças cardíacas, vários tipos de câncer, além de dependência química e psíquica. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra. Tecnologia a serviço da transparência e da segurança do trabalhador. É o FGTS digital que o governo federal pretende implantar. Vamos até São Paulo. Dimas Soudi traz os detalhes para a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. O foco é a desburocratização. O FGTS digital será uma plataforma para agilizar todos os processos do sistema. Os empregadores terão funcionalidades como serviços de caixa postal, parcelamento de débitos e emissão de guias individualizadas. Já os empregados poderão verificar os extratos dos depósitos e acompanhar a base de cálculo das contribuições. O novo sistema vai permitir também reduzir perdas. No ano passado, com o sistema atual não digital, foram recuperados R$ 5 bilhões. Agora, a expectativa com o novo sistema é que cerca de R$ 16 bilhões em inadimplência sejam arrecadados. O sistema digital deverá funcionar a partir do ano que vem. Obrigada pelas informações, Dimas. No Dia Nacional do Voluntariado, celebrado nesta quarta-feira, foi assinado um decreto que incentiva a participação de servidores públicos nesse tipo de atividade. O trabalho voluntário poderá ser critério de desempate em concurso público. E como parte das ações, foram doadas 4 toneladas de alimentos para instituições beneficentes do Distrito Federal pelo programa Pátria Voluntária, que tem a primeira-dama, Michele Bolsonaro, como presidente do Conselho. Há dois anos, a enfermeira Regina dedica algumas horas por semana ao trabalho voluntário. Descobri que eles tinham muito mais a me oferecer do que eu mesma, né? Porque a gente se sente bem ajudando. Conversar e dar atenção. Há sete anos, é assim que Maria Amélia desenvolve o trabalho voluntário. Você chega aqui, eles te recebem sempre com um sorriso. Quer dizer, para ser feliz não precisa de muito não, né? Pelo contrário, precisa de bem pouco. A Vila do Pequenino Jesus acolhe 67 pessoas, de crianças a idosos. Todos com deficiência física e algum grau de comprometimento neurológico. Para dar conta do trabalho, a instituição conta com 80 voluntários, que dão suporte da recriação ao acompanhamento médico. Para os funcionários, a quantidade ainda é pouca. Então, nossos voluntários vêm para ajudar a gente em diversas áreas, que é muito importante para a gente. Como parte das ações do Dia Nacional do Voluntariado, lembrado nesta quarta-feira, a instituição recebeu a doação de alimentos do programa Pátria Voluntária, um programa nacional de incentivo ao voluntariado, vinculado ao Ministério da Cidadania, e que tem a primeira-dama Michele Bolsonaro como presidente do Conselho. Ao todo, foram doadas quatro toneladas de alimentos para dez instituições sociais do Distrito Federal. Na Vila do Pequenino Jesus, as doações foram entregues pela primeira-dama. Eu creio que, a partir do momento que você abraça a causa, que você ajuda o próximo, quem se beneficia é você. A medida provisória da liberdade econômica aprovada pelo Senado Federal pretende diminuir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios no país. O texto agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A costureira Joana montou um pequeno ateliê nos fundos de casa. Como microempreendedora individual, ela até tentou ampliar o negócio, mas desistiu com tanta burocracia. É difícil. A burocracia é muito grande. A gente abriu a empresa, manter a empresa. Mesmo sendo um microempreendedor, é bem difícil. A vida agora das empresas e do empreendedor pode ficar mais simples e menos burocrática. É o que propõe a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica, aprovada pelo Senado na semana passada e que aguarda a sanção presidencial. A gente tem cunhado como uma lei áurea da micro e pequena empresa, uma libertação da micro e pequena empresa. Com isso, que ele possa estar buscando mais inovação, mais aumento de emprego e de produtividade. Pela lei, pequenos comerciantes e prestadores de serviço não precisam de alvará para funcionar. Também fica criada a carteira de trabalho digital. E os documentos públicos digitais passam a ter o mesmo valor que os documentos originais. O texto ainda substitui o E-Social por um sistema mais simplificado. E passa a ser obrigatório o registro do ponto do trabalhador apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Mais facilidade na relação empresarial e mais geração de empregos. Em 10 anos a gente pode chegar de 3,7 milhões a 4 milhões de empregos. E se agora fica mais fácil para o micro e pequeno empresário, a dona Joana já pensa em expandir o negócio. O meu planejamento, um espaço maior, máquinas melhores, pessoas trabalhando, seria mais emprego, né? Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 14 graus, máxima de 29. No Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 27 graus. E em Salvador, mínima de 21, máxima de 26 graus. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto